As doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, são as que mais matam. Em Goiás, cerca de 3 mil pessoas morrem todos os anos. E a prevenção é a única forma de combater essas doenças. A Prefeitura de Goiânia começou a usar inteligência artificial para identificar pessoas com maiores riscos. Mais de 40 mil já foram identificadas. O Juliano tem 48 anos, faz atividade física. Mas a alimentação e a pressão alta resultaram no infarto. Quando eu percebi que a dor começou no peito, não era da academia que eu tinha ido. Não era dor normal, pelo tanto que doía e que estava irradiando para as costas do braço. Eu falei, estou infartando, falei para a moça, liga para o SAMU agora e pede socorro. Ela falou, não, ligar para a sua esposa. Eu falei, não, liga para o SAMU, depois a gente liga para a minha esposa. Então eu peguei, ela ligou para o SAMU. Nesse meio termo eu fiquei fazendo massagem cardíaca em mim, tucino, para expandir a caixa torácica, até que o SAMU chegasse. O infarto e o AVC, acidente vascular cerebral, são as doenças cardiovasculares responsáveis pelo maior número de mortes no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 17 milhões de pessoas são vítimas desses problemas de saúde por ano. 300 mil só no Brasil. Em Goiás, quase 3 mil pessoas infartaram em 2023. 900 só este ano. Os números de AVC não são diferentes. No ano passado, mais de 2.300 pessoas foram vítimas da doença em Goiás. Mais de 750 só este ano. Os principais fatores de risco para o infarto são tabagismo, diabetes, pressão alta, colesterol alto, história familiar e idade. Então a idade e a história familiar não tem muito como a gente intervir. No entanto, tem como a gente parar de fumar, controlar bem o diabetes, evitar o colesterol alto, controlar a hipertensão. Então esses fatores estão totalmente relacionados aos hábitos saudáveis de vida. As doenças preocupam porque geralmente elas não emitem sinais prévios. Por isso a prevenção pode ser a solução para evitá-las. Em Goiânia, um programa de inteligência artificial chamado Radar, desenvolvido pela prefeitura, consegue rastrear a doença antes dela se manifestar. Nós vamos usar as informações que o agente comunitário coleta quando ele visita o paciente na casa dele. Então através do estilo de vida, se fuma, se pertence a diabetes, idade, peso, todas as características de fatores de risco, se ele tiver mais de um, dois, três, quatro, cinco fatores de risco, ele vai aumentando cada vez mais a probabilidade de ter um infarto ou um AVC. E o sistema faz um trabalho grande antes, puxa todo o histórico do paciente, como quantas vezes ele foi até uma unidade de saúde pública, quais as principais queixas e até mesmo o histórico familiar. Daí os agentes de saúde começam a acompanhar esse paciente periodicamente. O Danilo, por exemplo, foi literalmente convocado para vir fazer exames de rotina. É importante a pessoa fazer o acompanhamento, porque ela consegue fazer os ajustes de vida da rotina dela, a parte de alimentação, a parte de atividade física, às vezes questão de sono, questão de trabalho, estresse, hoje em dia existe muita questão do estresse, ansiedade. O programa foi lançado em maio deste ano e até agora já identificou 40 mil pessoas em Goiânia com risco de AVC e infarto. Não é que 40 mil pessoas vão ter o infarto agora, não, não é isso. Mas as pessoas têm um grau, tem pessoas que têm oito fatores de risco, tem pessoas que têm quatro fatores de risco, tem pessoas que têm dois fatores de risco. Então, quanto maior o número de fatores de risco, maior a probabilidade dela desenvolver o infarto ou AVC nos próximos dois anos. A partir desse diagnóstico, os pacientes têm mudado até o estilo de vida. Começando devagarzinho, a gente coloca na rotina da gente e tenta adequar. Mas meu diagnóstico até que deu um diagnóstico bom, né? Ainda estou dentro do esperado. Muito bom isso, né? Eu lembro que meu pai sofreu uma AVC numa viagem de Brasília para Goiânia, dirigindo. Se ele soubesse disso, teria evitado a viagem, teria prevenido, né? Ele não sabia que tinha esses problemas. Não, é incrível. E outra coisa, não tem essa, né? Ter um estilo de vida mais saudável, fazer uma atividade, maneirar na alimentação, ajuda muito. E saber antes também é bom, né? Com certeza.